São todas as noites? Não sei. Ai, ai, começou. Como é que eu saio? Tá, tá, já aprendi. Ai, velho, não dá. Eu me assustei com a máscara. Não dá pra pegar o elevador? Eu vou pegar o elevador. Caciu disso. Tete, não consigo piscar. Eu não consigo piscar a luz. O que eu faço? É máscara? Pede e põe a máscara. Não é? Não, agora não. O que eu faço? Quero ele entrar. Entrou. 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 Unido, unite, salame, mingue, o sorvete colore. O escolhido foi você. Ah, não, mano. Eu não quero ir pra onde tem sangue, cara. Por que que unido, unite faz isso comigo? Deixa quieto. Falou pra vocês. Eu não vou ali, mas nem ferrando. Falou pra vocês. Falou. 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 Legenda por Sônia Ruberti